Como é que é o seu nome? Meu nome é Lúthory Lavouque, que é cientista. Cientista? Exatamente. Você estudou ciência? Não, não estudei ciência, mas eu consigo construir algumas coisas que a ciência concorda. Tipo? Ah, eu sou programador, construo sistemas, faço manutenção em sistemas e de acordo com os padrões da ciência eu me encontro como um cientista. Porque além de cantar eu também tenho uma produtora, né? E pra um músico independente, pra um músico independente... Esquece! Pra um músico independente, a gente não é tipo... Não dependendo de... Eu vou ficar sério agora. Pode enrolar um minuto. Isso não vai no ar não, hein? Não, não vai. Pode enrolar, é sério. Sério, dois minutinhos. Sério, dois minutinhos. Nós queremos saber o que a juventude pensa ou entende sobre a impotência sexual. Impotência sexual? Caramba, mano. Acho que é psicológico isso aí. Tu não acha? É biológico, né? Ah, não. Biológico não, biológico não. Biológico que é muito mais profundo, né? Acho que é psicológico. Olha, tem que conversar com a juventude. Hum... Mano, na verdade, essa questão aí é mais sobre muito preconceito dos homens, sabe? Impotência sexual. Porque às vezes a pessoa é impotente, entendeu? Às vezes simplesmente admitir que tem esse problema, as pessoas escondem. As pessoas preferem... Ai, tipo, tô cansado, trabalhei pra caramba hoje, gata. Então, não funcionou. Mas você sabe que o problema não é esse. Você escolheu o desvio pra falar sobre impotência sexual. E por acaso, é muito importante que vocês tragam esse tema aqui, de impotência sexual, numa balada. Porque muitos homens procuram lugares como esse pra tentar esquecer, pra tentar minimalizar a questão da impotência sexual. Impotência sexual, nada mais é que uma falha biológica, sexual, seja masculina ou feminina. Isso, acho que as mulheres, acho que não. Não é só nessa questão, acho que não. Acho que não, é um problema mesmo dos homens. Porque a partir do momento que tu é impotente, que tu pode rien faire, é desgraça. Nós somos trop gênios lá. Porque pro africano a sexualidade é muito importante. Nós crescemos desde menino a saber que o homem precisa fazer muito sexo. Tá ligado? Nós já crescemos com essa mentalidade. Então, o homem adulto africano que se encontra impotente é um grande problema. Conselho sobre a impotência sexual. Eu como um bom pra Congo, eu recomendaria que os jovens comecem mais funs, conquistar, qualquer dica e tal. Me localizem, preto, tiro um corpo. Eu vou dar mais dicas de impotência sexual. Acho que demora três horas. Eu vou dar mais dicas de impotência sexual. Mais uma vez, Edu, amado E.K., filho de camponês, no seu canal de confiança. Estamos hoje para cobrir o primeiro evento do ano. Primeiro evento do ano. Siga a vida, o desvio. Estamos justamente aqui na República, no Executivo Cléber. A gente vai fazer também um inquérito aqui pro pessoal. Pra gente saber o que eles entendem sobre impotência sexual. Tá, pessoal? Então, vocês vêm comigo, acompanhem tudo de perto. Então, pessoal, vamos entrar, né? Agora vamos entrar lá dentro. Vamos ver como é que está o movimento lá dentro. Mas também vamos falar sobre impotência sexual, tá bom? Tá, tá suave, tá tranquilo. É bem melhor que o ambiente passado, né? Agora tem até ar-condicionado. Então, dá pra se desligar de boa. Nós queremos saber o que a juventude pensa ou entende sobre impotência sexual. Sobre impotência sexual. Impotência sexual? Sou bem melhor, não vou medrojá-lo. Mano, impotência sexual? Eu vou dizer o que eu penso. Porque eu não sei o que a juventude pensa. Não, mano, porra, impotência sexual nada mais é que uma falha biológica, sexual, seja masculina ou feminina. Seria a incapacidade de ficar ou se sentir excitado perante de uma mulher? Algo assim. Eu não sei o que eu digo lá, porque a partir do momento que você é impotente, que você não pode fazer, é uma desgraça. Nós somos muito gênios lá. Nós temos muito a viver lá. 20, 25, 22, 23, lá. E você não chega, você tem que ir para o médico, você tem que ir para o médico lá. Outra coisa só, tipo, é o problema da mente. Tudo começa na cabeça. Quando já tem a cabeça, você se limita. Aí o teu corpo vai reagir conforme a tua mente. Nossa, é pesado esse tema, hein? Eu acho que é um problema. Não, problema até não. É uma questão, né? Que pode ser resolvida, tanto psicológica ou... Acho que é psicológico isso aí. Tu não acha? É biológico, né? Ah, não. Biológico não, biológico não. Biológico é muito mais profundo, né? Acho que é psicológico. A pessoa está passando por uma situação, tem algum problema, tem um... Mas o que é isso, impotência sexual? Impotência sexual. É alguém, eu acho, na minha opinião, não é científico isso aí. Eu acho que é alguém que em algum momento, em um determinado momento da relação, sexual ou não, eu acho, ele não esteja preparado. E isso acontece, tipo, o cara não está preparado. Olha, tem que conversar com a juventude. Olha, sinceramente falando, é um assunto que carece muito na mesa da juventude. Não é muito debatido, porque o pessoal tem, posso assim dizer, vergonha ou receio de falar sobre isso, né? Porque, mano, se eu tiver esse problema, eu ainda tenho esse tabu de chegar no meu amigo e conversar por conta da piada que vai surgir, por conta disso, ao invés dele me dar um apoio ou me indicar alguém que é profissional na área, que possa me ajudar por isso, né? Mas é um assunto delicado e pode ser, sim, bem debatido. Inclusive em programas como o Sampa Podcast, né? Pode abrir essa exclusividade e falar sobre isso. Hum, mano, na verdade, essa questão aí é mais sobre muito preconceito dos homens, sabe? Impotência sexual. Porque às vezes a pessoa é impotente, entendeu? Em vez de simplesmente admitir que tem esse problema, as pessoas escondem, as pessoas preferem ir... Ai, tipo, tô cansado, trabalhei pra caramba hoje, gata, então, não funcionou. Mas você sabe que o problema não é esse, né? Que se você se abrir, se você não tiver... Se você não tiver... Se você não tiver revelação de muita gente. Mano, com certeza, velho. E as damas vão pra ginecologistas, as damas vão pra, né? De mês em mês. E não tem esse problema. Mas nós homens, pai, não dá até mesmo falar pra... Porra, doutor, vê como é que tá a situação aí. A gente tem muito esse problema. Olha, impotência sexual. É uma das causas de divisão de lares, de separação de casais. E é um aspecto que deve ser prestado atenção aos jovens. Os jovens não focam na impotência. Por quê? Gostam no fumar, perder noites, todo dia tá no estilo, na vibe, e isso contribui. Eu converso com mais velhos como Don Quica, Jumar, Tocala Tchou. E eles dão... Dão coisas... Pô, mas velhos, como é que vocês aguentam até hoje? Vocês estão aí... Tipo, pô, mano... É, tipo, preservar. Você tá vendo? Quando você se preserva... É, tipo... Existem curas milagrosas. Tipo, vais tomar um... Um chá, um pau, sei lá... Vai ficar mais de 20, mais de 50. Não existe. Cuida-se, mano. É um processo. Cuida-se. Eu acho que é um fator muito irrelevante. Porque é uma coisa que realmente acaba estragando a vida de muitos casais. E, tipo assim, a maior parte dos homens tem o risco de correr a impotência sexual. Tem alguns que atingem mais cedo que os outros. E a maior parte das coisas que influenciam os homens até a impotência sexual são os que os jovens gostam de fazer mais. Tipo, consumo de drogas, consumo de cigarro e tal. São coisas que fazem com que isso aconteça. Mas será que esse é o problema masculino e não feminino também? Isso. Acho que as mulheres... Acho que não. Não sou nesta questão, mas acho que não. Acho que não. É um problema mesmo dos homens. Mas, assim, hipotência sexual não tem só a ver com o pênis ou... Normalmente, essas ligam a hipotência sexual como ligada ao pênis, mas não tem nada a ver. Tem mais ver com a hipotência. É, tem muito mais além. Uma mulher pode ter hipotência sexual? Eu acho. Mulher também pode ter? Pode ter, acho que pode ter. Se ela não quiser... Não, se não estiver no clima... Não, acho que pode ser definida como hipotência. Não está no clima. Você insistir, ela pode até te satisfazer. Mas ela... Ela... É... Nossos pais, né, não tem essa questão de conversar, de pôr à mesa sobre esse assunto, né? Então, eu acho que a globalização vive e tudo mais. Eu acho que é importante, deve ser debatido. Mas falar sobre o assunto, né? Porque também é uma questão de saúde mesmo, tá vendo? E as pessoas que acham que não, pô, tem vergonha até como a que o meu irmão falou, né? Porque é a falta de libido, libido em palavras mais externas, é mesmo tesão, né? Isso. E a falta da própria potência, por isso que é hipotência sexual, né? E o indivíduo, a indivídua, perde o libido, perde a sensação, o tesão, o gosto de fazer sexo. Em alguns casos não perde, há pessoas que nascem também assim, é uma falha biológica do próprio ser humano. Mano, é... Impotência sexual é um tema muito importante, ainda mais pra nós negros, e nós negros africanos. O negro africano, como impotência sexual, ele começa a se deparar como um indivíduo inadequado pra sociedade. Porque pro africano a sexualidade é muito importante. Nós crescemos desde menino a saber que o homem precisa fazer muito sexo, tá ligado? Nós já crescemos com essa mentalidade. Então, o homem adulto africano que se encontra impotente é um grande problema. Eu não quero tá aqui alarmar quem já tá nessa condição. Quem já tá, procura especialista, procura profissionais que possam ajudar. Mas como africano e de qualidade, de raiz, de luanda, eu preciso afirmar que impotência sexual pro africano é um tema que precisa ser muito discutido. E por acaso, é muito importante que vocês tragam esse tema aqui, de impotência sexual, numa balada. Porque muitos homens procuram lugares como esse pra tentar esquecer, pra tentar minimalizar a questão da impotência sexual. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso. É muito importante nós levarmos esse tema, essa questão na sociedade, e não mais pra nós africanos que estamos aqui na diáspora. Impotência sexual não é normal pro africano. Um conselho, um conselho pra juventude. Irmãos angolanos, e não só, tem problemas, por favor, dirijam-se a um profissional, a um médico, e isso trata-se, isso trata-se, cada vez não é uma questão que é, tipo, é pra vida, entendeu? Isso trata-se, e é isso. Conselho à juventude, quando tu abusas do sexo, tu perdes a impotência e pouco tempo, tu perdes a impotência e pouco tempo. Então, a ideia é não abusar e respeitar cada momento, cada prazer, porque muitas vezes a gente acaba estudando, a gente acaba abusando. Mano, tá falhar, vai no médico, explica lá o que é que tá acontecendo, provavelmente você vai encontrar uma ajuda necessária, né? Não é nada mal você ter, ou frequentar médicos pra ter exames de rotina, né, que é pra ver como é que tá aí a questão e tudo mais, né? Pra não ficar, deixar de inventar desculpas, né? Você deixa a mulher mais feliz, você fica mais suave, você não vai ficar pensando, tipo, pô, será que ela agora vai dar pro outro cara porque eu não fiz bem, entendeu? Conselho sobre a impotência sexual, eu como um pouco pra Congo, eu recomendaria que os jovens comecem mais funs, conquistar, cara, porque isso aqui diminui os riscos de ter impotência sexual. Qualquer dica e tal, me localizem perto de um corpo, eu vou dar mais dicas de impotência sexual, gasto que demora três horas. Filho de camponês, o seu canal de confiança, rei diz. Pode dar um microfone da cabeça? Ei, cala, cala, mas cala mesmo essa brocaria da tua boca. Estou muito emocionada. Eu tô com filha de camponês, então se inscreve no canal, ative o sucesso. A partir é pra geral aí, tem que respeitar, hein? E agora, pô, explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Ei, bis!